A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A senhora agarra, agarra no trator, que aí o Artuzinho puxa a senhora. Calma aí, calma, o Artuzinho vai puxar a senhora. O Zé vai ajudar a senhora aí. A senhora agarra no trator. A senhora agarra no trator. A senhora agarra no trator. O que é isso? Aplausos 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 Espera que eu vou fazer a foto, Artuzinho Fazer a foto